Aprovada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o anteprojeto nº 6, barra 2021, Relatoria do Deputado Carlos Jordi, que proíbe o saídão de condenados por crime hediondo ou equiparado. Progressão de regime, só com exame criminológico, por homicídio, estupro e outros crimes violentos. Fim da impunidade, acabou o saídão, acabou a mamata. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e segue a gente. Parabéns ao deputado Carlos Jordi e a deputada Bia Kicis.